Fala! Galeria! Do Youtube! Hoje eu tô fazendo esse vídeo aí pra vocês Eu tô parecendo quem? Sabe o que eu tô parecendo assim? Eu tô parecendo o... Bom, eu tava com saudade aí de fazer essas edições aí, sabe? Mas então, hoje eu tô fazendo esse vídeo aí pra vocês Com essa câmera, infelizmente porque o meu tripé quebrou, velho! Meu tripé aí, como que eu vou usar isso aqui? Eu não tenho como usar isso aqui Mas então, galera É, o vídeo vai ser meio assim Vai ser um vídeo aí que eu não sei Mas é um vídeo sem título Então, fique aí Espero que vocês gostem dessas edições que eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer tipo um minuto de zoeira aí Espero que vocês vão gostar aí Deixa o seu like, tá bom? Eu vou deixar o vídeo pra vocês e... Fui! O seu herpa, se dizer, se toma um decomento Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar É, ué Acertou Nada, a ver E aí, galera do YouTube Todo mundo fine? Todo mundo de boa? Certamente que sim Você destruiu o meu Trapézio descendente céu Filhar Filhar Alô Acá Alô 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 Ar pá Alô Hát Que governavam juntas e garantiam a harmonia por todo o país. Para fazer isso, a irmã mais velha usava seus poderes de churrasqueira para erguer o sol aos céus. E a mais nova trazia ovo para iniciar a noite. A irmã mais jovem recusou-se a mover ovo. A irmã mais velha. Você destruiu o meu ovo. Cala a boca. A havia transformado em uma assustadora unicórnio das trevas. Nightmare. Balandro! A irmã mais velha recorreu à mágica mais poderosa conhecida no reino dos pôneis. My Little Faustão Penteiro My Little Faustão Penteiro My Little Faustão Amizade é um país da Europa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal. Eu não fiz todas. Eu peguei de uns canais bons. Eu fiz alguns meus. Também é um deles. Espero que eu fique muito copiado. E fiz alguns meus. Então deixe seu like aí. Se inscreva no canal, tá? Fui!